Oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer esse peitoral aqui, o nosso peitoral Mila. Olha só que lindo que é esse peitoral, uma peça maravilhosa. Olha só esses botões, olha só. Você vai colocar ele aqui, ele sai tudo assim. Essa parte de cima aqui, olha só, que linda que é essa peça, gente. Uma peça que ela veste muito bem, maravilhosa. E essa peça, essa modelagem vai estar na nossa Moldes Pet por Assinatura Plano Anual. Agora, no mês de março, olha só que lindo. Pra combinar com aquele nosso bonezinho que a gente fez no vídeo passado, né, gente? Então, você do plano anual vai conseguir o conjuntinho, olha só. Vai ter o bonezinho e essa peça que a gente vai fazer hoje aqui, nosso peitoral Mila. Vamos lá fazer ela, então? Então, vem comigo, olha, uma peça maravilhosa, uma peça rapidinha de fazer. É uma peça, fica muito chique, veste muito bem. Bora lá, então? Vem comigo. Mas, antes, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva. E ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, nos acompanhe por lá. Eu tenho meu Instagram, meu Facebook particular. E vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer a nossa peça, então? Vem comigo. Mas, antes, roda a nossa vinheta aí. Bora, meu povo, fazer o nosso peitoral Mila. Você vai precisar de jeans, tá? O tecido que a gente vai usar é o jeans. E tricoline, tá? De forro. Então, vamos lá aos materiais que a gente vai usar. Eu vou estar usando esse bordadinho pra pôr de enfeite, tá? Dois velcros, tá? Pode usar um velcro largo. Como eu não tenho largo, eu vou colocar dois velcros, tá? Botãozinho. Eu vou usar botãozinho de metal, tá? Pra dar um charme. A gente vai usar quatro botãozinho, tá? Argola. Meia argola, né? E aqui, os nossos tecidos, que é o jeans e o tricoline, tá? Então, esses são os materiais que a gente vai estar usando pra fazer essa nossa peça. Vamos aos moldes. Esse molde aqui, você vai cortar duas vezes no jeans, tá? Aqui é o cinto, uma vez, dobrado, no jeans. Filete da guia, uma vez dobrado, no jeans. E aqui, o filete do cinto, quatro vezes. E aqui, o corpo, né? Que você vai cortar uma vez no jeans, uma vez no nosso fogo, que é o tricoline que a gente vai usar. Bora fazer a nossa peça, então. Bora começar. Vamos começar com as peças pequenas. Então, vamos pegar aqui, essa nossa peça. Vamos lá. Vamos passar uma costura por tudo, deixar só um pedaço aqui pra gente tá virando a nossa peça. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui nós vamos fazer piques. Aqui nós vamos fazer piques. Aqui você ganha as modelagens das três assinaturas, né? Da mensal, da semestral e da anual. Então, são três modelagens. Então, você vai recebendo o bonezinho que você vai poder fazer um combo, né? O bonezinho a gente fez no vídeo passado. Então, você vai receber essas modelagens, tá? Feito o pique, você vai virar essa peça. Se você quer saber mais como que funciona a nossa Netflix por assinatura, o nosso AutoSped por assinatura, clica no link abaixo do nosso vídeo aí. É na descrição, né? Do nosso vídeo. Ali tem um link onde vai te levar para a página onde vai te explicar melhor como que funciona a assinatura da Modus Pet, né? E você vai poder estar adquirindo uma das assinaturas. Aqui, onde a gente deixou para virar, a gente vai dobrar para dentro, tá? Para dar acabamento. E agora, a gente vai passar um três pontos na peça toda, tá? E já fechar essa parte aqui que a gente deixou aberta aqui para dar acabamento. Ok? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Ficou assim. Reserva. Vamos pegar nossos, nosso filete da linha. Pega, dobra uma vez para dentro, outra vez para dentro, assim. E aqui, a gente vai passar uma costura. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá. Ficou assim, reserva também. Vamos pegar nossos filetes do cinto. Dobra uma vez pra dentro, outra vez pra dentro e uma vez no meio. E passa a postura. Vamos lá. E a postura aqui também, do outro lado. Então, ficou assim. Reserva também. Vamos pegar nosso cinto. A nossa peça. Aqui o laço cinto. Aqui em cima a gente vai dobrar ele. Dobrada a gente vai pegar os nossos... Filete. Vamos lá. 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 Aqui embaixo também é a mesma coisa. Vamos lá. 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 modelagem na assinatura anual. Então, vale muito a pena, vale muito, tá? Então, clica aí no link, escolhe uma das assinaturas aqui, mas combina com você e venha participar com a gente, eu tenho certeza que você vai amar. Além dos moldes, das modelagens que você vai receber esse mês, né? De março, já entra lá, recebe essa modelagem, as modelagens desse mês, você ainda vai receber as modelagens que passaram nos meses anteriores. São mais de 40 modelagens lá disponível, tá? Na assinatura anual. Então, cada assinatura tem as suas modelagens, né? Suas modelagens que já passaram nos meses passados e você entrando, você tem o acesso a essas modelagens. Então, aproveite. Estamos ainda com promoção, tá? Estamos ainda com promoção e liberando as modelagens que já passaram nos outros meses. Então, aproveite pra fazer uma das nossas assinaturas. Tenho certeza que você vai amar, tá bom? Então, é isso, gente. Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Se gostaram do negócio, o sucesso é garantido. Então, beijos pra vocês. Beijos, beijos. Fique com Deus. E até a próxima. Lembrando que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Até o próximo vídeo. Beijos, fiquem com Deus. Tchau!